Mensagem para o dia melhor Dois reais e trinta e sete centavos Mas eu posso ver os filhotes? Aí o dono da loja sorriu Chamou a Lady Que veio correndo Seguida de cinco bolinhas de pelo Um cachorrinho Vinha mais atrás Mancando de forma visível Dava pra ver que ele tava mancando E imediatamente o menino Apontou aquele cachorrinho E perguntou o que há com ele E o dono da loja Explicou que o veterinário Tinha examinado e descoberto Que ele tinha um problema Na junta do quadril Que sempre mancaria E andaria devagar Então o menino se animou E disse Esse é o cachorrinho que eu quero comprar E o dono da loja Respondeu Não, você não vai querer Comprar esse cachorro aí Se você quiser, realmente quiser É, você pode ficar com ele Eu te dou de presente E o menino ficou Transformado Transtornado E ficou olhando bem Pra cara do dono da loja Com o seu dedo Apontado pra ele E disse Eu não quero que você me dê De presente Aquele cachorrinho Vale tanto quanto Qualquer um dos outros aqui E eu vou pagar por isso Na verdade Eu vou te dar Os meus Dois reais e trinta e sete centavos Agora E depois eu te dou Cinquenta centavos Por mês Até completar O preço total Tá bom? E aí o dono da loja Respondeu Falou Olha Você não pode realmente Querer comprar Esse cachorrinho E ele foi lá E respondeu Eu quero ficar com este cachorro E o dono da loja Ainda insistindo Mas como é que você pode ficar Com um cachorrinho Mancando Ele nunca vai poder correr Pular E brincar Com você E aí o menino foi lá Abaixou A parte da calça Na perna esquerda E mostrou A sua perna Com um aparelho Pra andar Olhou bem Para o dono da loja E respondeu Bom Eu também Não corro muito bem E o cachorrinho Vai precisar De alguém Que entenda isso Sabe o que eu quero dizer Pra você Com essa história Que muitas vezes Desprezamos As pessoas Com as quais Convivemos Diariamente Simplesmente Por causa Dos seus Defeitos Quando na verdade Somos tão iguais Ou pior Do que elas E sabemos Que essas pessoas Precisam Apenas de alguém Que as compreendam E as ame Não pelo que Elas podem fazer Mas Pelo que são E essa É a reflexão Que eu quero deixar Pra você hoje Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor